Para muita gente, uma boa noite de sono é revigorante. Traz disposição, qualidade de vida e ajuda no controle de várias doenças. É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, como o reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese das proteínas. Durante esse momento, é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter o corpo e a mente saudáveis. E para falar sobre a importância da qualidade do sono para a nossa saúde, vamos falar com o médico especialista em medicina do sono, Dr. Darcio Almeida. Bem-vindo, doutor! Obrigado, 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 Cleide. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigada por atender aqui o nosso chamado. Doutor, vamos começar com o que está acontecendo com o nosso clima. Essa mudança de clima, esse tempo mais friozinho, realmente é melhor para dormir ou independe? É melhor para dormir, né? O tempo mais nublado, você tem uma menor incidência de luz sobre a retina, né? E isso tem a ver com a fisiologia, isso você diminui esse estímulo de luz sobre a retina, a retina ativa o núcleo no cérebro, que é o nosso relógio biológico interno, nós chamamos de núcleo supraquiasmático, né? Que é o que determina o claro e escuro, noite e dia. Então, eventualmente, a gente acaba que indo para a cama mais cedo, né? Devido a essa luminosidade estar um pouco reduzida. E a literatura traz recentemente que temperaturas abaixo de 21 graus, para dormir, a gente passa a ter um tempo de sono maior na cama e com melhor qualidade, diferente nas épocas quentes. Então, se dorme mais e dorme com melhor qualidade no período mais frio. Ah, tá. Então, parece que com a mudança do tempo, com essa baixa temperatura, parece que meio que vai induzindo a gente para a malemolência, para a preguiça, e, ó, puf, dorme rapidão. É isso, né, doutor? É isso mesmo, é isso que acontece. Tem tudo a ver com uma queda de temperatura, né? A temperatura corpórea cai, né? Então, você tem uma tendência a entrar mais em sono e mais rápido, né? Por isso que a gente evita excesso, às vezes, de atividade física próximo do horário de dormir, onde a temperatura corpórea estaria mais elevada, né? Então, são as dicas que a gente vai escorrer no decorrer do programa, né? Que é importante para a população. Então, tá. Então, vamos começar a pontuar. Para ter uma boa noite de sono, a gente precisa do quê? Primeiro, a gente precisa procurar deitar e dormir sempre nos mesmos horários. Ter um horário regular para dormir, para levantar, independente de ser sábado, domingo ou feriado. Isso é fundamental. Evitar cochilos programados durante o dia, né? Um adulto jovem normal, ele pode cochilar durante o dia, em média, 30, 40 minutos. Mas que isso já não se torna tão benéfico, porque você começa a fazer um ciclo de sono, começa a entrar em sono profundo e pode acordar com mal-estar. E até pode ocasionar uma insônia nesta noite ou no dia seguinte. Evitar excessos de café próximo ao horário de dormir, chás, mate, excesso de refrigerantes cafeinados, atividade física próximo do horário de dormir, evitar comidas ociosas, né? Comida muito pesada próximo do horário de dormir. Ter um intervalo bacana entre o horário de jantar e o horário de ir para a cama. Isso diminui, inclusive, riscos de AVCs, de derrames, né? Uns antigos derrames. Então, são dicas que a gente traz no decorrer do dia, né? Celular é um veneno. Celular, à noite, o celular, a luzinha do celular, ele bloqueia cerca de 30% da secreção de melatonina. A melatonina é um hormônio que é produzido à noite e é sintetizado somente no escuro, por volta das 22 horas, a gente tem um pico máximo de GH, que é o hormônio do crescimento, que para nós adultos não serve mais para crescimento ósseo, mas ele serve para aspecto de pele. A importância das criancinhas dormirem no primeiro trecho inicial da noite. Esse é o sono reparador. É o sono que a gente acorda bem, disposto, descansado, cantando, sorridente, né? Esse sono está relacionado à produção de hormônios, né? De vários hormônios. Testosterona, progesterona, né? Estrógeno, hormônio do crescimento, né? Então, esse primeiro trecho inicial da noite, ele é fundamental. E à medida que eu fico muito tempo na luminosidade do celular, eu estou fazendo uma comunicação com o meu cérebro, com o meu córtex, né? Tentando dizer para ele que é dia, porque está entrando uma luminosidade sobre a minha retina. Então, esse relógio biológico nosso interno, ele vai ser ativado. E a longo prazo, quando a gente começa a observar isso, né? A gente fica pensando nessa juventude de hoje, que fica muito tempo no celular. Os estudos mostram que gera, no final da vida, uma hipertrofia da glândula epianal, que é responsável pela secreção de melatonina, que é um hormônio indutor do sono, que é liberado em volta das 22 horas, mais ou menos. Então, a gente está vendo uma sociedade que, à medida que a tecnologia veio, para ajudar em algumas pontuações, não são tão benéficas. E eu estou vendo, doutor, um monte de zumbis, porque todo mundo usa celular e todo mundo usa esse celular na hora de deitar, porque ali quer atualizar as coisas. Ó, vai ser Michael Jackson, só zumbi. Deus me livre. Os fabricantes no mundo inteiro, no mundo inteiro, eles tentam tirar a luz azul, o que prejudica é a luz azul, né? Tenta colocar ali um magenta, um rosa, um marrom, para tentar tirar essa luminosidade, né? Existem essas tecnologias, mas ainda não é suficiente. Ou seja, ele consegue bloquear, não só a luz da TV, mas a luz do celular, consegue bloquear a secreção e a produção de melatonina, jogando isso mais para o final da noite, metade da noite, de madrugada, e isso não é legal a longo prazo. Doutor, a falta de sono, o sono reparador, envelhece? O sono não reparador, ele envelhece. O sono é dividido, a gente chama em dois estados. O estado não REM, que seria uma sigla do inglês, não movimento rápido dos olhos. Esse primeiro trecho predomina no primeiro trecho inicial da noite, nessa fase, e a segunda metade da noite, que nós chamamos de sono REM, que é a sintetização de proteínas, consolidação de memória. É a fase do sono que eu sonho. REM vem do inglês, movimento rápido dos olhos. Se no primeiro trecho inicial da noite, eu não tenho um percentual de sono de ondas lentas, de sono reparador, no primeiro trecho inicial da noite, eu passo a ter envelhecimento precoce mais rápido. Ah, tá certo, entendi. Doutor... Eu acabo que envelhece. Pode concluir, desculpa. Eu acabo que envelhecendo mais rápido. E não só isso, a falta de sono, ou sono não reparador, eu tenho problemas de obesidade, eu sou mais propício a ser obeso, problema de diabetes, tipo os dois, né? A sobrevida diminui bastante, né? A pessoa que dorme pouco ou menos de seis horas acaba que apresentando um déficit cognitivo, um déficit de aprendizado, memória, irritabilidade, pior os quadros de depressão, de ansiedade. O risco muito aumentado para doenças cardio e cerebrovasculares, né? O risco aumentado para infarto, o risco aumentado para AVCs, né? Então, assim, a falta de sono a longo prazo não é legal. Uma noite de sono perdida, a gente não recupera nunca mais. A gente fica como se fosse com débito num cartão de crédito. Fica ali sempre devendo aquela noite de sono anterior. Então, o ideal... Se a gente parar para pensar, nós passamos um terço da nossa vida dormindo, né? E, às vezes, a gente não dá importância para isso. Isso é tão importante quanto comer, quanto beber, quanto alimentar, como se vestir, reposição de energia, conservação de energia, secreção de síntese de proteínas, né? Sem uma noite de sono, por exemplo, do primeiro trecho inicial da noite, que é a memória espacial, você não consegue voltar do seu trabalho para casa. E sem a segunda metade da noite, que é a sintetização de proteínas, consolidação de memória, né? A gente, eventualmente, não consegue consolidar aquilo que, eventualmente, a gente viveu ou vivenciou durante o dia, que é a memória de aprendizado. Ou seja, concluindo, se você não dormir bem, você está lascado, não é isso, doutor? Esse é o português, claro. É verdade, precisa dormir e dormir com qualidade. Agora, o importante não são a quantidade de horas dormidas. É importante, é que você duma em média de seis a oito horas, sim. Mas o importante é, dessas seis a oito horas, essas horas têm que ser com qualidade, têm que ser com precisão, né? Às vezes, a pessoa tem um problema de insônia, um ranger de dentes, que é o bruxismo. Às vezes, o movimento de membros durante a noite mexe muito na cama. A pessoa, às vezes, ronca, né? Ronca. Às vezes, a pessoa tem a apneia do sono, que é aquela parada respiratória que ocorre quando a pessoa dorme. Então, são vários fatores que contribuem para esses pacientes para não ter uma noite de sono reparador, né? A insônia, na verdade, é a queixa principal no consultório. Mas, quando você, eventualmente, vai investigar, fazer a investigação precisa relacionada à insônia, você percebe que tem perda do ente querido, que tem um quadro financeiro difícil, tem um relacionamento que está assim. Então, geralmente, você não encontra uma insônia pura. Por trás dessa insônia, às vezes, tem algum problema psicológico, psicofarmacológico também. Problemas de ronco, de apneia, né? É muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que diz assim, doutor, eu não durmo. Essa é a queixa. Doutor, eu não durmo há 10 anos. Aí você fala assim, nossa, 10 anos, né? Não dormindo já estaria bem difícil. Quando você vai fazer uma investigação através do exame de sono, você percebe que tem outros fatores. Na verdade, você pede o exame para afastar outras hipóteses diagnósticas de que, eventualmente, ela pudesse ter ali naquela queixa de insônia. Doutor, muito obrigada pela sua visita aqui em casa, né? Espero que o senhor volte mais vezes, que eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram aí querendo fazer pergunta, mas o senhor volta, né? Volto, sim. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado a todos e um bom dia. Bom dia, as bênçãos do Pai Eterno para o senhor.